Opa, e aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está começando essa jornada árdua aqui comigo e com a Cultive, em busca, visando aquela prova do Enem, em busca do sonho de entrar na universidade, eu estou aqui, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, estou aqui para ajudar vocês com a química, a química que tem esse estigma de ser uma matéria difícil, muita gente considera ela talvez a mais difícil, mas não é tanto assim não, os conceitos em geral são simples, a gente só precisa manter o passo, é uma escada isso aqui, a gente tem que subir um degrau de cada vez, se você começar a pular degrau é mais fácil de cair, mas se a gente ir bem tranquilinho, um por vez, fixando conceito por conceito, vocês vão ver que chegando lá no final não é tão difícil assim, tá? Então essa primeira aula não vai ser aquela aula que vai te garantir três questões lá no Enem, provavelmente não caia nenhuma questão dessa aula, opa, opa, espera aí, não vai fechando o vídeo não, tá? Pode ser que não caia nenhuma questão exatamente dessa aula, porque são conceitos básicos, mas vamos lá, a gente tem que construir conceitos, essa é uma aula para a gente ver o que a gente vai estudar, para a gente começar a construir os conceitos da química, porque a química é uma sequência, você não vai saber nada de radioatividade se você não sabe como é que é a estrutura atômica, você não vai entender a eletroquímica se você não tiver uma ideia do que é reação de oxirredução, por exemplo, tá? Você não vai entender o que é reação, como funciona a reação de neutralização se você não sabe o que é um ácido, o que é uma base, você não vai saber o que é uma função se você não sabe como é a estrutura atômica, a gente vai passo por passo, né, ver o que que é, vamos começar vendo o que que é a química, depois a gente vai trabalhar com as estruturas atômicas, né, o que que é um elemento químico, o que que é uma substância química, são coisas diferentes, substância pura, substância composta, substância simples e composta, substância pura e mistura, como que a gente separa as misturas, como que a gente vai purificar e produzir alguma coisa, qual que é a relação com a energia, qual que é a relação com o calor, o que que é radioatividade, o que que é uma função, tá? Vamos trabalhar todos esses temas, o que que é inorgânica, o que que é orgânica? Um passo de cada vez. Primeiro, o que que é a química? Sabe me dizer o que que é a química? Química? Pensa aí. Química, começando do começo, é uma ciência experimental, tá? O que que significa ser experimental? Quase todos os conceitos vieram da prática, vieram de trabalho no laboratório, observação do que que acontecia e, é, com essa observação que alguém deluziu, ah, misturando isso com isso, dá isso por causa disso. Não é um, ela não vem assim, ah, teoria da química que alguém faz vários cálculos e daí você tenta provar isso. Hoje em dia sim, né? Mas, ela surgiu de, o que que dá misturando isso com isso? Opa, misturando isso com isso, forma uma espuminha. O que que é essa espuminha? Mudou de cor? E essa coisa no fundo? Essa é a ideia da química. A gente vai misturando coisas e vê o que que dá. Depois explica. É assim que surgiu a química, né? A química, o conceito começou lá com Robert Boyle, né? Considerado o iniciador da química moderna, lá no século 17. Ele que tem o primeiro, a primeira definição de elemento químico, bem diferente do que que é hoje em dia, mas ele é principalmente considerado o iniciador da química, a primeira coisa que ele fez é que ele foi o primeiro a documentar direito o que ele estava fazendo. A química é bem mais antiga que isso, já misturavam-se coisas e já pensavam do que que é o que, desde lá, desde a pré-história, né? Mas, na Idade Média, que tinham os alquimistas que começaram isso, queriam transformar não sei o que em ouro, mudar a substância, e isso foi evoluindo até chegar no Boyle, que ele falou, a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não documentar certinho e mantiver os mesmos parâmetros sempre, calcular os parâmetros. Basicamente, ele era um cara com um caderno e que anotava no caderno o que fazia. Não, ele era bem mais importante que isso, mas a grande ideia dele, basicamente, foi manter parâmetros constantes e sempre calcular direitinho o que você está fazendo, sempre anotar certinho para você poder repetir isso direito. Então, a química, na verdade, é a ciência que vai estudar matéria e energia. São os conceitos mais importantes que a gente precisa ter aqui, antes da gente ver direito. O que é matéria? O que é matéria para você? O conceito de matéria é simples. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É tudo que existe. Eu sou matéria. Você é matéria. A TV é matéria. O seu computador é matéria. Ou seja qual for o equipamento que você está usando para me assistir. Tudo aqui nessa sala é matéria. Tudo que eu tenho na minha casa é matéria. Tudo que você tem na sua casa é matéria. Tudo que existe é partículas. Tudo que é microscópico é matéria. Matéria é o que existe. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o outro conceito é energia. Pensa um pouco. Você sabe qual é a definição de energia? Eu aposto que você já ouviu falar de energia em diversos lugares. Lá na física tem, na química. Falam de energia renovável. O que é energia? Vai lá. Um tempinho para você pensar e me responder. Qual o conceito de energia? Você sabe qual é o conceito? Não sabe, né? Pois é. Nem eu. O conceito de energia, de verdade, é um negócio que ainda não foi 100% definido. Ele é muito mais filosófico assim. Aqui na química a gente vai considerar como energia aquilo que consegue modificar a matéria de alguma forma. Aquilo que consegue causar, consegue realizar um trabalho na matéria. E é mais ou menos por aí. A energia é isso que envolve a matéria. É o que está no universo e que faz as coisas se movimentarem. Sabe? Você pode pensar assim como sendo o combustível da vida. Tudo a gente usa, o nosso alimento é a nossa fonte de energia. É daí que a gente tira as reações. A gente consumindo ali, a gente vai ter as reações que vão fazer a gente viver assim que a gente consegue andar. E a gente tem o combustível do nosso carro, o que faz ele andar. É energia elétrica, é o que tem na nossa casa. Mas veja que é difícil. O próprio conceito de eu falar que é o combustível do mundo. Combustível nada mais é do que uma forma de energia. Então, é muito complicado definir exatamente o que é. É um conceito que ainda não tem trabalhado. É um conceito mais filosófico. Isso que envolve todo mundo. Sabe? A força, assim, força para a física, na verdade, é um tipo de energia. Essa força que eu digo é mais uma força filosófica, uma força religiosa, tipo Jedi, assim, sabe? A força que... A força é forte nessa pessoa. Ele utiliza a força, essa energia que está circulando. Complexo, né? Basicamente, a gente vai chamar de energia aquilo que consegue realizar trabalho. Energia pode ser elétrica. Você pode usar eletricidade numa reação para modificar uma substância. Pode ser térmica. Você pode colocar calor. Pode ser simplesmente movimento. Vários e vários tipos de energia. Energia de movimento é energia mecânica, por exemplo. Mas o que é a química em si? A química é o estudo da matéria, da composição, da estrutura, das propriedades da matéria e, principalmente, das mudanças sofridas por ela. A gente viu que o Boyle é considerado lá o iniciador da química. Mas o pai da química, que todo mundo considera, mesmo, né? Como o químico primordial, o pai da química, é o Lavoisier. E ele tem a lei de Lavoisier, que é uma das leis, assim, desses enunciados e teorias que é mais conhecida por todos. Eu tenho certeza que você conhece a lei de Lavoisier. E você pode falar com os seus pais, com quem você quiser, já vai ter ouvido falar dessa lei de Lavoisier. É uma das frases mais clássicas que existem no mundo. É assim. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que que o Lavoisier quis dizer com isso aí? Bom, ele chegou à conclusão de que toda a energia que existe no mundo e todos os átomos, todas as substâncias que existem no mundo, são as mesmas. Desde o princípio do universo. Desde lá do Big Bang, se você considera o Big Bang ou o que for. Desde lá, naquele Big Bang estourou tudo. A energia daquele Big Bang é o que está espalhado pelo nosso universo. Todos os átomos já estavam presentes lá. Nossos átomos não são novos. Eles são daquela época. A gente só está num arranjo maior de átomos. Quando você come uma planta, ou come carne, come um animal, na verdade você está ingerindo os átomos dele e transformando em átomos seus. Quando a gente morre, a gente é decomposto e a gente volta para o ambiente. Todos os nossos átomos voltam para o ambiente que eles vão ser utilizados em outros seres vivos. Ou vai ficar circulando pelo universo. Vai saber. Ah, não é a minha mãe? Quando a minha mãe estava grávida, ela não criou átomos. Não! Ela se alimentava e os átomos que ela tirava da alimentação dela, que foram construindo você. Então, tudo, tudo, tudo que existe no mundo, são átomos que já pertenceram a outra coisa. Ou, talvez não, talvez nunca tenham pertencido a nada, mas são os átomos que estão... São os átomos livres por aí. São os mesmos átomos que, desde o começo, não dá para criar um átomo novo, não dá para destruir um átomo que existe para... Dá para quebrar átomo. Isso é uma coisa para a gente ver lá para o futuro. Mas ele não deixa de existir, não é? Não simplesmente some. E a energia também. Não é a gente consome energia e acabou. Não, a gente transforma a energia em um outro tipo de energia. A gente tem vários tipos. Elétrica, térmica, química. Então, tudo, toda a matéria se transforma, toda a energia se transforma. A gente não perde nenhuma coisa nem outra. Esse é o princípio da química. A gente pegar uma matéria e transformar em outra coisa, utilizando a energia. A química, ela é dividida em várias coisas. A química geral e a química inorgânica, que sempre se confundem, na verdade. Boa parte das pessoas consideram tudo a mesma coisa. Boa parte das pessoas no ensino médio acham que química é inorgânica e orgânica. Tudo que não é orgânico, inorgânico. Pode ser. Você pode considerar sim. A orgânica a gente vai ver lá para frente. Depois que a gente terminar todo o resto. A orgânica é chamada química da vida, química do carbono. Descobriu-se que o grande responsável pela vida, entre aspas, o que existe em tudo que tem vida, é o carbono. Na verdade, não é a única molécula. E também não é tudo que tem carbono que tem vida. Calma com esse conceito. Mas relacionaram isso lá para trás como o carbono sendo a molécula da vida. E a ideia era porque as coisas orgânicas, as coisas... E se dizia que era impossível reproduzir em um laboratório. Elas só vêm de um organismo vivo. Hoje em dia já tem moléculas orgânicas que a gente consegue produzir sim. A maior parte a gente produz através de outros organismos vivos mesmo. Mas existem, consegue produzir algumas moléculas consideradas orgânicas por meio inorgânico. Já vê que não é super místico isso aí. Então, a orgânica seria a química do carbono, a inorgânica a química sem o carbono. Mas a gente está vendo a química geral vai ser a gente estudar a estrutura dos átomos. Como que é um átomo de verdade? Como que são as ligações entre os átomos? Que é a tabela periódica. Essa base geral para a química. É muitas vezes confundido com a inorgânica. A gente tem a fisicoquímica, que a gente vai estudar a relação da energia com a matéria. É uma parte que se confunde um pouco. É uma intersecção entre a física e a química. A gente vai ver os pontos de fusão, de ebulição, trabalhar com temperatura, as transformações gasosas e várias outras coisas. A química analítica é o que começou a química. É quando eles viam... Isso já não é um assunto exatamente de ensino médio. É uma coisa mais laboratorial mesmo. Pensando em uma coisa mais prática. Você vê qual é a composição de cada matéria. Vê o que tem aqui, o que não tem aqui. Da onde veio isso? Isso aí seria a química analítica. E essas aí podem ser ainda divididas na termoquímica. Que é o estudo da... É a química relacionada com temperatura, com a energia térmica. Eletroquímica, que é relacionada com a eletricidade. Radioatividade. Tem um monte de coisa. Várias subdivisões aí. Então, a gente falou que é a matéria que é importante. Bom, a matéria tem várias propriedades que são fixas. Aqui, essas aqui são as propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais da matéria são coisas que... Você pode dizer que é o que diferencia uma matéria da outra. Mas isso aqui, na verdade, são propriedades que toda matéria apresenta. Para ser matéria, tem que apresentar isso aí. Primeiro, massa. Massa, basicamente... Na verdade, ela se relaciona com o último aqui. Inércia. Massa é uma quantificação da inércia. Inércia... Já voltamos aí. Pera aí. A inércia... Você vai ver lá na primeira lei de Newton. Que é a tendência a um corpo se manter... Se ele está estável, ele se manter nessa propriedade estável. Ao não ser que você coloque energia. Então, ele se manter no lugar, se manter daquele jeito. Isso seria inércia. E a massa é um conceito que a gente vai... Da quantidade de inércia. Quanto de energia que precisa para mudar. Essa é a ideia do conceito original de massa. Mas, na verdade, massa é a quantidade de matéria que tem ali. Nada mais é do que uma medida de quantos átomos de não sei o que existe. Quantas moléculas existem. Isso é a massa. Volume é o espaço que a matéria ocupa. Impenetrabilidade. Essa palavra enorme, o que significa? Aquele também é uma outra coisa. É um outro dito bem comum. É uma outra lei que todo mundo conhece. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é impenetrabilidade. Cada corpo ocupa o seu lugar. Ah, mas se eu coloco uma coisa em cima da outra... Não, o espaço é tridimensional, né? Você não vai ter um corpo, tipo, dentro do outro. Não vem esse besteira. Não vai ter, assim, uma coisa ocupando o mesmo espaço que a outra. Cada um vai estar ocupando o seu espaço. Divisibilidade. Divisibilidade significa que você pode transformar, pegar uma mesma matéria e sempre ficar quebrando ela, dividindo em dois ou dividindo em várias partes e você vai ter a mesma substância compondo ela, teoricamente, até o infinito. Até você chegar lá nos átomos e daí você vai chegar em uma coisa diferente. Mas, então, tudo que é matéria você consegue ficar dividindo ela em várias partes que vão ser compostas dos mesmos elementos. Compressibilidade é a propriedade que faz com que a matéria, quando tem uma força em cima, mude a sua forma e ocupe menos espaço, talvez. Pensa nisso, assim, por exemplo, um acidente de carro. É chato de pensar em coisa ruim. Quando um carro bate, ele amassa. Ele começa a ocupar menos espaço, no fim das contas. Isso é a compressibilidade. E a elasticidade é a capacidade do corpo voltar à sua forma original, se parar de comprimir. Não sempre, né? Não é tudo. Por exemplo, o carro não é você bateu e ele vai voltar. Mas uma coisa de borracha, se você amassa, ele volta. Ou você solta, ou quando você para de fazer força, ou se você fizer uma força contrária, ele volta ao tamanho original. No caso de um carro, por exemplo, se você amassou pouquinho, você vai lá no martelinho de ouro, nada mais, o que ele está fazendo é fazer uma força contrária para tentar voltar à posição inicial. Tem outras coisas também, que são importantes a gente saber da matéria. Os estados físicos da matéria. É uma coisa importantíssima. A gente tem o estado físico sólido, o líquido e o gasoso. Você sabe definir o que que é? Todo mundo sabe o que é sólido, o que é líquido e o que é gasoso. Mas, sabe definir certinho? Bom, é bem simples. O sólido, ele tem forma e tem volume constante. Ao não ser que você aplique uma força, use energia para ir lá e comprimir ele. Isso é outra coisa. Mas um sólido, em geral, mantém a sua forma e o seu volume. O líquido, ele mantém o volume. Se você pegar 500 ml de água de um recipiente e jogar em outro, ele vai continuar sendo 500 ml. Um litro vai continuar sendo um litro. Mas ele tem forma variável. Ele assume a forma do seu recipiente. E um gasoso, ele tem forma e volume variável. Ele não só... Por exemplo, você tem uma garrafa com gás e você abre. Ele vai se espalhar pelo ambiente. Ele tinha o volume da garrafa e a forma da garrafa. Quando você abre, ele vai ocupar o volume da sala, que eu estou aqui, por exemplo. Tanto o volume quanto a forma da sala. Isso aqui é uma ideia macroscópica. E a forma microscópica? Microscopicamente, a gente vai ter a distância... Isso vai ser a distância entre as moléculas. O sólido são moléculas bem juntinhas e bem organizadas. Então, elas ficam bem grudadas. Então, não importa o que aconteça, ele vai manter a sua forma e vai manter o volume. O líquido, ele já não está organizado. Ele está meio solto, mas eles continuam grudados ali. Então, ele consegue manter, ele consegue alterar a forma, mas ele não consegue se soltar. Então, ele mantém o volume. Já o gasoso, são as substâncias ali, as moléculas, elas estão bem soltas entre si. Então, elas não estão... não tem uma grudada na outra. Então, uma não limita o movimento da outra, não vai limitar qual é o volume. E muito menos qual é a forma. Só de curiosidade, né? O espaço... isso aqui é o gasoso, mas a gente às vezes chama de forma de vapor. Né? Quando você lá... você ferve a água, você está transformando o líquido em vapor. Por que vapor? Qual a diferença de um gás e de um vapor? Simples, né? O gás... o gás é incolor, em geral. Você não consegue ver gás. Já o vapor, ele não é gás puro. Você enxerga a fumacinha ali, porque são as moléculas de gás levando umas poucas moléculas de água junto. Né? Quando ela está subindo e levando embora, ela leva algumas poucas moléculas de água junto. Por isso que mostra aquela forma diferente. Por isso que você vê a fumacinha. Você tem gás, né? Água na forma gasosa, em volta da gente o tempo inteiro na atmosfera. Mas a gente não fica vendo a fumacinha. Tá? A fumacinha ali, na verdade, nada mais é do que... do que moléculas líquidas sendo carregadas. Assim como as nuvens. As nuvens não são 100% gás. A gente enxerga porque tem várias moléculas líquidas ali junto. E por que que não cai? Cai na forma de chuva. Mas elas estão em suspensão e bem separadas. Quando uma nuvem bate na outra, por exemplo, você começa a juntar o líquido com o líquido. Quando você junta uma grande quantidade de líquido com o líquido, aí precipita. Esse é um dos motivos. Mas, já falei até de ferver água. A gente sabe que estado físico não é algo fixo, né? Você consegue ter uma transformação, né? As mudanças de estado físico. Aqui é importante. São conceitos que são interessantes de saber. Você tem um sólido que pode virar líquido e virar gasoso. O líquido vira gasoso, em geral. A passagem do sólido para o líquido é o que a gente chama de fusão. O que a gente está fundindo, está quebrando. Não é a fusão de juntar. Aqui também é fusão. Mas, enfim. Isso aqui é a fusão. Então, quando você tem gelo e esquenta para virar água, você está fundindo o gelo. É a fusão. Bem importante lembrar aqui. Esse nome fusão. Ponto de fusão é uma coisa bem importante. Líquido para o gás é a vaporização. Que pode ser também... Que pode ser na forma de evaporação. Na forma de ebulição. E na forma de calefação. Evaporação é aquela que acontece naturalmente. Na temperatura ambiente. Vai acontecendo aos poucos. Quando o líquido vai vencendo... Umas moléculas do líquido vão vencendo a tensão superficial. Tem várias e vários fatores que influenciam. É assim que funciona, por exemplo, você pôr a roupa para secar no varal. Você deixa a roupa secar no varal e a água dela vai evaporar. Não vai entrar em ebulição. Ebulição é o que a gente usa mais na química em si. Porque a ebulição, assim como a fusão, o ponto de ebulição é único. Não é único, mas ele é constante para cada substância em geral. O ponto de ebulição é quando você vai... A ebulição é quando você esquenta. Você dá calor para alguma coisa em um estado líquido. Até que ele resolva trocar... Ele chega em uma temperatura X e resolva trocar de estado. Vai virar gás. Por exemplo, da água, todo mundo conhece. O ponto de ebulição da água no nível do mar é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius... Você imagina que a sua roupa secando no varal não chega a 100 graus Celsius. Então, a ebulição é quando você dá calor até chegar no limite ali da mudança de temperatura. E calefação é quando você joga um líquido numa substância sólida, bem quente, e ele vaporiza na hora. Isso é a calefação. Usado muito no aquecimento de ambiente. O contrário, a gente tem a condensação do gasoso voltando para o líquido. E a solidificação do líquido virando sólido. A gente também tem as passagens diretas do sólido para o gasoso, que são poucos elementos que fazem. Que é o que a gente chama de sublimação. Tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, pulando o líquido. A matéria, você pode estudar e ver a diferença entre as matérias em outras propriedades. Toda matéria tem propriedades organolépticas. O que esse nome complicado significa? São propriedades relacionadas aos sentidos. A matéria vai ter. A matéria tem o cheiro. A matéria tem a cor. Às vezes não, né? Às vezes é transparente. Mas enfim, tudo que é ligado ao sentido, como você sente no paladar, como você sente no tato. Essas são as propriedades organolépticas da matéria. Por isso que a gente pode falar, ah, o ácido é azedo. A base é amargo. Essas coisas assim. A gente tem também as propriedades físicas, que são as medidas da matéria. Que a gente viu, faz parte ali das propriedades gerais, né? Massa, volume. Isso a gente vai chamar de propriedades físicas da matéria. E tem as propriedades químicas da matéria, que é o comportamento da matéria em relação a outras substâncias. Isso a gente vai ver bem. Tem propriedades funcionais da matéria, que são mais ou menos dentro das propriedades químicas ali, na verdade. Que são as características de um grupo de substâncias, por exemplo. Como que funcionam os ácidos? Como é que funcionam as bases? Como é que funcionam os sais? Os óxidos? E todas as partes lá, todas as funções orgânicas, que são um monte, é isso aqui que a gente vai ver. São as características de um grupo. São as propriedades funcionais. E quando a gente analisa isso, a gente analisando, tá, a gente viu aqui tudo que a gente tem para saber da matéria. Mas a gente tem que ver. Mas não é só isso, né? O importante é a mudança da matéria. Como a energia influencia na matéria. O que que faz? Então isso é, a gente vai ver aqui os fenômenos, a ideia de fenômenos. Que é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. O fenômeno pode ser tanto físico quanto químico. O que que é uma transformação na matéria? Pode ser você transformar uma coisa em outra. Pode ser simplesmente você amassar alguma coisa. Você rasgar alguma coisa. Você tá modificando o formato da matéria, não tá? Trocar o estado. Então tudo isso aqui envolve energia. Um fenômeno físico é aquele que a gente não altera a composição. Você tem água. Você esquentou a água e formou gás ou vapor de água, o que seja. Manteve, continua sendo água. Você tem uma folha de papel, você corta, rasga a folha de papel. Continua sendo papel. Se amassa a folha de papel, continua sendo papel. Isso é fenômeno físico. Agora, o importante pra gente são os fenômenos químicos. É aqui que tá a química da coisa. Agora, quando você pega o papel e queima, ele não é mais papel. O que tinha ali de celulose, por exemplo, em geral você tá transformando em gás carbônico e água. São substâncias diferentes. Entendeu? O que é um fenômeno químico? É quando você vai mudar. Você não tem mais a mesma coisa. Você vai juntar duas coisas e você vai conseguir uma outra totalmente diferente. Isso é uma reação química. Então, o que são os sinais? Como é que a gente sabe que tá acontecendo um fenômeno químico, talvez uma reação química, né? Quando uma coisa muda de cor. Você faz alguma coisa e ela muda de cor. Você tá pensando já num laboratório, misturando dois reagentes ou agitando, dando energia. Às vezes tem várias coisas que só com o fato da gente dar energia, ele já faz um processo químico, né? Por exemplo, quando você queima alguma coisa, nada mais é do que tá dando energia. Então, quando você junta duas coisas e muda de cor, significa que você formou uma substância diferente. Efervescência, né? Quando borbulha, significa que você tá formando ali uma substância gasosa no meio do teu líquido. Liberação de energia, em geral, é quando acontece alguma coisa e libera energia, produz calor do nada. Você tá segurando um potinho ali, juntou e esquentou. Significa que alguma coisa tá acontecendo ali quimicamente. Porque aquela energia não vem do nada. Significa que alguma transformação ali teve. Formação de sólido. Você junta coisa e começa a formar um pozinho, alguma coisa no fundo. Aquele sólido, de algum lugar ele veio. Então, se você tá formando um sólido novo, significa que você tá produzindo matéria nova. Então, é um fenômeno químico. Produção de fumaça. Produção de fumaça também é a produção de gás. Assim como a efervescência. Só que ele libera lá pra cima, né? São os principais sinais que você tá vendo algo químico acontecer. Então, a gente viu aqui o conceito da matéria, o conceito de energia. O que a gente pode medir na matéria? O conceito de energia a gente não viu, né? Porque não existe direito. Mas, tem uma ideia do que que é energia. O que a gente pode ver, não? Medir na matéria. O que que são os estados físicos? Como que é a mudança de estado físico? Né? Viu lá nas propriedades da matéria? Outra coisa, né? Das propriedades tem o ponto de fusão e ebulição tabelado. Que a gente não comentou direito, mas eu falei isso na parte de mudança de estado físico. E a gente viu os fenômenos. O que que é um fenômeno físico? O que que é um fenômeno químico? Daqui pra frente, a gente entra com a química de verdade. A gente vai trabalhar com os fenômenos químicos e por que que eles ocorrem. Então, começando das próximas aulas, a gente vê a estrutura atômica. O que que é um átomo? Que eu tanto falo. Como que é a estrutura atômica? O que que são as moléculas? Como é que se juntam esses átomos? Como é que eles reagem entre si? Isso aí. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Vamos continuar junto aí. Não é só as dúvidas. Vai entrando lá no site da Cultive. Vamos estudando. Vamos estudando junto. Fazendo exercício lá pra frente. Aqui não tem muito exercício pra fazer dessa parte. Mas vamos lá. Vamos exercitando. Vamos junto nessa luta. Beleza? Tô aqui pra ajudar vocês a vencer esse desafio. Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.